Olá, bem-vindo ao canal Venho para mais um vídeo informativo. Vamos falar do Rei Pelé. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, foi internado com um quadro de inchaço pelo corpo, insuficiência cardíaca e confusão mental. Em tratamento contra um câncer de cólon, o eterno rei do futebol enfrentou problemas após a quimioterapia não ter surtido o efeito esperado. O ídolo da seleção brasileira chegou ao centro médico acompanhado da mulher, Marcia Occhi. O inchaço é diagnosticado como uma síndrome demigênia, mesma doença que Erasmo Carlos, de 1941 a 2022, enfrentou. Por enquanto, não há previsão de alta. A equipe médica afirmou que Pelé está passando por uma série de exames na tentativa de detectar o motivo de a quimio não ter sido suficiente para o tratamento, além de solucionar as queixas que ele apresentou ao chegar no hospital. No boletim médico, os médicos informaram que Edson Arantes do Nascimento passa por uma reavaliação do tratamento quimioterápico. O paciente foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação, em uma unidade semi-intensiva ou UTI. O ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável, disseram. Kelly Nascimento, filha de Pelé, disse que não há surpresa na nova internação do pai. Ele está no hospital regulando a medicação. Alguns dos meus irmãos estão no Brasil. Não tem surpresa nem emergência. É mais uma vez pele no hospital, mas desta vez aparentemente ele está bem. Vamos orar para ele sair desta e ser curado desta doença. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.